Olá goleiro, então aqui aquele treinamento para você melhorar, evoluir no seu jogo, né? Importantíssimo aí os trabalhos técnicos, a posição, então vamos fazer a pegada, exercícios que envolvem passe, encaixe, as pontes, né? Que não podem faltar aí nos treinamentos, trabalho completo para você, então vamos para o treino. E aí Bravo, bravo, come, and sit, bravo, come, and sit, bravo, come, and sit, bravo, nice, good, very nice, bravo, good, come on, Elab, sim, hip, hip, boom, hip, bravo, yes, come on, elab, very good, good, hip, last one, Come. Skip. Bravo. Skip. Ok. Go. Bravo. Skip. Skip. 1. Ok. Ok. No problem. Ok. Bravo. Voilà. Ok. Come on. Merci. Bravo. Ok. Attaque. Voilà. Last one. Come on. Voilà. Kick. Good. Good. Forward. Ten. Bravo. Up. Hop. Hop. Take a five. Take a nine. Go. Ten. Nice. Nice touch. Up. Bravo. Go. Speed. Nice touch. Yalop. Hop. Nice touch. Yalop. Hop. Nice touch. Yalop. Position. Nice touch. , Se você gostou desse conteúdo tem um botão embaixo, inscreva-se, deixe seu like, comentário e até o próximo treino. Legenda Adriana Zanotto